E hoje nós vamos falar de esporte aqui na Hora da Notícia, vamos falar da equipe de judô aqui da nossa cidade de Assis que conquistou algumas medalhas aí, conquistou o pódio numa competição interestadual lá em Santa Catarina e para falar sobre esse assunto eu estou aqui com o sensei Guilherme, ele vai contar para a gente como foi essa classificação como foi chegar até Santa Catarina e quais os próximos passos aí da equipe para a gente estar conhecendo também um pouco do judô Seja bem-vindo Guilherme, é um prazer receber você aqui no portal Assis City e eu queria que você começasse explicando para a gente como que foi aí essa classificação para essa competição tão importante Bom dia a todos aí primeiramente, realmente a gente participou de uma seletiva, uma seletiva estadual Podemos trazer cinco atletas classificados, entre oito que foram com a gente e esses cinco atletas que ganharam o paulista estadual lá que foi essa seletiva a gente chegou aí para essa cidade de São José, em Santa Catarina para disputar o campeonato conhecido como Metin Interestadual que nada mais é que também um considerado campeonato nacional, um campeonato brasileiro da categoria deles Então chegando lá, participamos, fizemos nosso credenciamento e fomos para as lutas, que é o mais importante e graças a Deus a gente conseguiu trazer cinco resultados inéditos para a cidade de Assis que foi dois campeões, o Vitor e a Maria a Júlia, brasileiro, com o vice-campeonato Isadora Garbellini, com o terceiro colocado e a Maria Clara Félix, com o seu sexto colocado Guilherme, conta para a gente um pouco sobre o judô, né? Qual que é aí a grande diferença para as outras lutas, né? Como que funciona? Explica para a gente Então, o judô eu sou meio suspeito em dizer, claro, né? Mas é uma arte marcial, onde a gente consegue praticar ela de uma forma um pouco mais amigável não é aquela coisa assim tão bruta, tão feita como a maioria da galera imagina Ah, eu ponho meu filho lá apenas para aprender a luta, né? Ou a bater em alguém Não, muito pelo contrário O judô é uma arte marcial, onde ela ensina tanto a parte filosófica do judô quanto também essa parte de saber lutar, de saber se defender E hoje podendo ser feito por crianças a partir de 4 anos, 6 anos, entre outros aí E agora quais são os próximos passos aí? Quais são as próximas lutas que vocês já estão aí pensando e treinando para conseguir conquistar também mais vitórias? Então, agora a nossa temporada 21 acaba se encerrando, né? E a gente já está planejando 2022 com, mais ou menos no mês de março começa o nosso calendário com a Copa São Paulo de Judô que é considerado um dos maiores eventos judoísticos da América Latina Então, onde conta lá com quase 3 a 4 mil atletas participantes e ele também pode ser considerado em 2022 um evento nacional porque vem países de fora Canadá, Argentina, Chile, Uruguai e o Brasil inteiro, né? Participa desse evento Então, a nossa meta é chegar nessa Copa São Paulo em março ainda mais forte do que 2021 E aí 07 007 007 008 Obrigado.